Nesta data, por volta de 5 horas, a operação integrada cumprimento 8 mandatos judiciais, dos quais 4 prisões e 4 buscas domiciliárias. Neste momento, os 4 investigados se encontram presos e os policiais, as equipes policiais civis e militares, e os 2 militares, encontram-se fazendo buscas domiciliares no intuito de apreender mais armas e drogas. Ressaltando que esse trabalho iniciou aproximadamente 60 dias, com a apreensão de grande quantidade de drogas, e os investigados haviam fugido, e desta maneira agora, com essa operação integrada, foi possível cumprir os mandatos de prisão preventiva contra os mesmos, que vão responder pela Associação Tráfico de Intorpecentes e outros materiais ilícitos que, porventura, sejam apreendidos nesta operação. E vale ressaltar a integração entre a Polícia Militar e a Polícia Civil no cumprimento desses mandatos de prisão, como também de busca e apreensão. Essa integração tem trazido resultados positivos no enfrentamento ao tráfico de drogas, e no combate aos crimes violentos letais e intencionais, aos crimes violentos patrimoniais. Sendo assim, quem ganha é a sociedade, e tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar cumprem o seu juramento de defender a sociedade mesmo com o risco da própria vida.